Oi gente, tudo bem com vocês? Acabei de chegar da farmácia, tá um frio lá fora, minha pele tá até vermelha, minha azul, tudo vermelha. A Yumi já foi dormir, já almoçou e já dormiu e eu vou mostrar pra vocês o que comprei na farmácia e vou mostrar eu lavando meus pincel. Então gente, foi esse daqui que eu comprei na farmácia, pão integral, sabe, desses assim. Comprei três escovas de dente, uma pra Yumi, baratinha. Comprei essas duas também, bem baratinha. Comprei hip balm, né, que é esse daqui de menta, que é bom, que não resseca os lábios. Comprei um chocolatinho pra Yumi, comprei um grupo pra caspa, comprei um protetor solar, esse daqui da Sarafit, eu comprei. Comprei o rosvinho da embalagem rosa pra experimentar. Comprei esse sorvete aqui, ó. Hum, eu já chupei já, já chupei um, por isso que acho que eu tô com frio. Comprei três bolachinhas. Sim, essa daqui é de 80 calorias. Ela é salgada. Aí comprei essa daqui também. Essa também, comprei. Ela é tipo wafer. E essa daqui de 80 calorias também. Aí peguei uma bolachinha dessa daqui pra Yumi. E comprei esse chocolate aqui, ó, Gana. Nossa, eu sou apaixonada por essa marca aqui e o chocolate dessa marca aqui são tudo gostoso. Então é isso, gente. Eu vou mostrar pra vocês, é... Colocar um pouquinho de luz aqui na minha cara, né, no meu rosto. Eu vou mostrar pra vocês eu lavando meus pincel. E a talbinha que eu tenho já, acho que uns dois anos ou três anos que eu tenho que eu lavo meu pincel. Que é prático, rápido e econômico também, tá? Acho que vocês vão gostar. Vou mostrar pra vocês, tá? Gente, a talbinha que eu tenho é essa daqui, ó. Ela foi feita de... De cola quente, sabe? É... Eu fiz ela, ó, vários desenhinhos assim. Fiz bolinha, assim, ó. Vocês podem estar comprando uma talbinha dessa daqui, sabe? Dessas pequenininhas. Aí você faz vários tipos de coisinhas, assim, pra vocês poderem esfregar o pincel, sabe? E não ficar esfregando, assim, na palma da mão, sabe? Então eu achei, assim, bem prática. Já tem uns dois anos já que eu tenho ela. Tem alguns, assim, lugares, assim, que já soltou já a colinha, né? Essa cola quente. Mas, ó, aqui assim, ó, por exemplo. Mas é o que tá me, assim, quebrando o galho, sabe? Então eu gosto bastante dela. E aí eu vou mostrar pra vocês o sabonetinho também, que é esse daqui, ó, do Dyson. Que eu sei que tem no Brasil agora, né? Ele é detergente pra esponja, né? Ele limpa muito bem esse daqui. Mas quando eu não tenho esse, eu uso esse daqui, ó. É shampoo Johnson, sabe? É de... da mãe e neném, né? Então eu uso esse daqui também. Só que hoje, como, tipo, os pincel tá muito sujos, eu vou lavar com esse daqui, porque eu também tenho esponjinha pra lavar. E eu acho que esse daqui limpa bem melhor do que o... Esse shampoo, sabe? O shampoo deixa um cheirinho gostoso e ele fica bem macio. Só que, às vezes, não sai tudo, né? E a esponjinha, assim, às vezes fica um pouquinho encardida, né? Não sai tudo. Então eu prefiro usar esse daqui, tá? Mas se você não tiver esse, pode ser um shampoozinho, assim, de neném. Tá bom? Vou mostrar pra vocês como... Aqui, assim, eu deixo uma toalhinha, sabe? Pra quando eu terminar de lavar. E colocando eles, assim, sabe? Um do ladinho do outro. Aqui é a cesta. Eu vou deixá-la ali do ladinho mesmo. E eu vou pegando aos poucos. E aqui eu tenho um potinho. Tá vendo? É um potinho qualquer. Assim, eu vou colocar um pouquinho de água dentro. E um pouquinho de sabão. Tá? Nesse daqui, ó. Eu vou colocar um pouquinho de sabão. Vou deixar ele separado. E vou pôr um pouquinho aqui nesse. Aí eu vou pôr um pouquinho de água. E esse daqui já tem água, tá vendo? Esse daqui já tem água. Aqui, gente, eu vou começar com... Vou colocando esses pincel maior aqui dentro. Assim, mergulhando. E vou deixando ele, sabe? Coloco uns três, quatro. Por isso que eu não encho muito. Pra ele não... Vim até aqui em cima, sabe? Pra não tirar cola, né? Aí eu pego um montinho de pincel, assim, pra olho. Assim, ó. Desse tanto aqui, assim. E coloco nesse outro copinho. E eu vou deixar aqui, assim. Aí eu faço assim, ó. Vou tirar um pouquinho da água. Porque eu acho que eu coloquei muito. Ó. E faço assim. Ó, tá vendo? Que ele já começou a sair, né? A sujeira. Aqui dá até pra pôr mais. Então, eu vou colocar mais. Vou colocar mais pincel. Porque aí fica mais rapidinho pra lavar. Né? Lógico que eu não vou lavar tudo com vocês. Porque o vídeo vai ficar muito comprido. Né? Aí eu vou deixar assim no potinho, tá? Vou deixar aqui em cima. E esses outros... Aí eu vou dando uma esfregadinha. Eu vou tirando daqui do potinho. Que eu vou deixar ali em cima. E, ó. Às vezes a gente pega o pincel e acha que tá limpo, né? Mas não tá. E aí, como aqui tem várias forminhas, eu posso lavar de vários jeitos, sabe? Aí eu faço assim, ó. Eu tiro o excesso e deixo ele separado. Agora eu vou pegar o outro. Ó. Isso daqui você vai economizar água e vai economizar sabão e tempo, né? Ó. Tá vendo, ó? Como que ele já sai limpinho? O outro não deu... Ó. Vou mostrar esse também que eu acabei de fazer. Só que ele é escurinho. Não dá pra ver muita diferença, né? Ó. Aí não precisa passar com força, sabe? Porque ele... Como ele tem essas ondulação, tem esses negocinhos aqui assim, ó. Você pode passar de qualquer jeito, em movimento circular, que logo ele vai limpar. Ó. Como que ele fica limpinho. Eu vou fazendo assim. Aí eu vou colocando mais dentro do copinho. Tá vendo? Eu vou pôr mais. Esse outro escurinho, eu sei que ele solta bastante pelo. Então, eu vou colocar mais aqui. Vou pôr mais clarinho pra vocês verem a diferença. Né? Agora eu vou lavar o pretinho. Que já tava aqui, tá? Mas eu sei que ele solta uma água escurinha. Né? E ele solta bastante pelo esse pincel aqui. Então, eu comprei outro pra jogar esse fora. Mas eu fiquei com dó. Porque custou dinheiro, né, gente? Então... Ó, tá vendo aqui, ó? Ficou um pouquinho mais escuro. Não sei se dá pra cura. Não sei se dá pra perceber. Aí, ó. Eu aperto. Ó. Tá vendo? Aí ele sai tudo. Olha lá como que sai o escurinho. Acho que dá pra perceber, né, gente? Agora, eu vou colocar mais aqui. E vou pegar mais pra esfregar. Tá vendo? É o terceiro que eu posso fazer qualquer movimento. E ele, tipo assim, você pode copiar também. Pegar uma foto da internet e copiar. Daquele... Daquela... Daquela palbinha de silicone, né? Da Sigma. Aí vocês podem copiar também o desenhinho pra ficar igual, né? Ó, tá vendo? Ele não é branco, esse pincel ali. Ele é bege. Esse daqui também eu uso bastante. Né? Ó. Tá vendo, ó? Como fica limpinho? Aí você aperta aqui assim, ó. Pra tirar todo o excesso. E pra na hora de... Enxaguar ficar mais fácil, sabe? Aí você vai colocando mais pincel lá dentro da aguinha lá. Tá? Aí depois vai ter que colocar um pouquinho mais de água. Ó, esse daqui, ó. Também. Eu gosto bastante, gente, desse pincel da Real Techniques, né? E é Real Techniques. E eu falo Real, mas... Quem que me fale errado, né? Só vou fazendo assim agora. Tá enxaguando, né? Sabe? Saindo todo o sabão. Eu ia fazer rapidinho isso daqui antes daí eu me acordar. Olha aí, ó. Eu arranquei um pedaço aqui, ó. Aqui em cima não saiu. Eu queria esfregar. Assim, ó. E eu arranquei um pedaço. Mas, gente, ó. Ficou perfeita, né? Então, eu vou terminar aqui de lavar. Depois eu volto pra falar com vocês. Aí, uma toalha, eu faço assim, ó, tá? Pra ele secar. Seco bem aqui essa partezinha. Que é bem importante. Porque vocês sabem que se pegar água aqui, nessa parte... A cola... Vai soltar da cola, né? Aí, tipo assim, vai quebrar seu pincel, né? Sempre essa partezinha aqui solta, né? Porque é por causa da cola. Então, eu pego uma toalhinha assim, ó. E faço assim. E depois eu vou deixar elas assim, ó. Em pezinho, tá? Gente, pra finalizar o vídeo, ó. Tá tudo lavadinho. Tá vendo? Eu deixei ali em cima, em cima de uma toalha. Tem vários pincel da... Tem o da Sigma. Tem o da... Da Six Plus e da... Real Techniques. E tem os da China também, tá? Tem do Japão também. Tá? Aí, eu deixo ele assim, secando. E... Com spray... Com qualquer spray esse que você tiver assim pro cabelo... Eu vou usar esse daqui, ó. Tá? E eu dou uma espirradinha em cima. Dou uma espirrada assim, de leve. E deixo, ó. Tá? Ele secando. Aí, eu vou deixar ele secando. Aí, quando... Nem vou mexer nele. Mas daqui uns tempos já dá pra me usar. Um dia, dois dias. Amanhã, eu já olho se tá seco. Se alguns tiverem secos, eu já tiro. Né? Então, é isso. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijos. Fiquem com Deus. Ah, gente. Não esquece de avaliar o vídeo se vocês gostaram, tá? Beijos. Fiquem com Deus. E compartilhem com os amigos, tá? Tchau. Tchau. Tchau.